Música Ela só quer sair de carro, gastando tudo que eu tenho, olha que situação Essa mercenária ajuda o seu futuro, primeiro canse seu amor, depois te deixa duro Cuidado pra não cair na lábia dela, te enfeitiça, te engana e quer tudo pra ela Mercenária bandida, lamento mais onde é, não adianta jogar no chão e ser lutou Me fazendo carinho e me chamando de amor, nessa eu não ganho mais, você rodou Essa mercenária, essa cara me perdi, vive me criticando e me chamava a sair Quando eu tô com grana, quando eu tô com dinheiro, ela não pensa duas vezes e me chama o tempo inteiro Ela só quer sair de carro, gastando tudo que eu tenho, olha que situação Essa mercenária ajuda o seu futuro, primeiro canse seu amor, depois te deixa duro Cuidado pra não cair na lábia dela, te enfeitiça, te engana e quer tudo pra ela Mercenária bandida, lamento mais onde é, não adianta jogar no chão e ser lutou Me fazendo carinho e me chamando de amor, nessa eu não caio mais e você rodou Essa mercenária, essa cara me perdi, vive me criticando e me chamava a sair Quando eu tô com grana, quando eu tô com dinheiro, ela não pensa duas vezes e me chama o tempo inteiro Essa mercenária, essa cara me perdi, vive me criticando e me chamava a sair Quando eu tô com grana, quando eu tô com dinheiro, ela não pensa duas vezes e me chama o tempo inteiro E porque eu tô com nerviosa e me chamava a sair Muito bem eu tô com muita coisa Como ficam me chamando ainda, aquela mulher não tinha liberada